Fala galera, voltou na área, eu estou aqui para apresentar para vocês a minha nova parceria Domaine, Domaine Symbols, meus novos pratos, agora a B20, uma baita qualidade, a série Dante, Estou trabalhando com um Ride 22, um Crash 20, um Crash 18, dois Chinas, um 20 e um 19 e um Stacks aqui de 14 e 12 Um Chimbalzinho, modéstia à parte, que fala muito, 16 polegadas Estou muito feliz porque é uma marca nacional que me dá um respaldo incrível e uma sonoridade inigualável Eu já fui patrocinado por grandes marcas, inclusive internacionais, mas estou muito encantado com a sonoridade Mas muito mais com o profissionalismo e o trabalho que tem sido feito aqui no Brasil pelo Chico e toda a sua equipe, a Domaine Então, se é que você quer saber, eu também faço parte desse time Tamo junto, valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.